Te peguei, Lucy Nerd! Você sabe o que fazer! Entre no armário! Ei, feche a porta! Estou tomando banho! Bem, nesse caso, vá para o outro armário! Você poderia fazer silêncio? Ok, há outro armário! Ei, já está ocupado! Eu cheguei aqui primeiro! Não! Esse armário é para o meu nerd! Claro que não! Gente, parem de brigar! Dois em um! Demais! Sou o chão! Vamos unir forças contra esses valentões! Como resistir aos valentões? Meu plano mestre é inteligente e detalhado! Acho que não! Vou fazer uma pegadinha de chiclete! Você é um covarde! Meu plano hospitalar com certeza vai funcionar! Ora, ora, ora! Oi, professor Cocine! Vocês estão planejando bater em um valentão? Ótimo projeto! Toca aqui, pessoal! O professor está dentro! Operação Michute! Pegando um valentão como isca viva! Michute! Eu adoraria! Toma! Minha mão! É isso! Eu vou! Ah! Estou com problemas! Bigode! E óculos! Agora você é um nerd também! O plano está completo! Ah, não! Há um valentão no corredor! O que devo fazer? Que conselho posso obter do livro Como se proteger de um urso? Primeiro passo, um rugido de raiva! Não ajuda! Segundo passo, barulho alto! Não! Terceiro passo, pinja de morto! O nerd está ficando louco! Parece que funcionou! Os livros são poderosos! Pronto! Pessoal, entrem! Bem-vindos ao nosso clube nerd secreto! Tarde demais! Qual é o código? Pessoal, vocês se lembram do código? Estou te implorando! Coloque nos comentários abaixo! Minha bolinha! Faça um cochilo, minha preciosa! Bons sonhos! Então é isso que ele ama mais do que tudo! Vamos roubar o tesouro dele! Temos a bola! Vocês estão lendo, hein? Você esqueceu quem é que manda? O salão é meu! E essa é sua bola favorita! Não, não, não! Minha bola não! Farei o que vocês quiserem! Ouçam! Aqui estão as nossas condições! Ok! Vale então! Vai! Ok! Terminei! Devolva minha bola! Aqui! O quê? Aquele é o Phil? Eu vou te ensinar uma lição de qualquer maneira! Seus nerds estúpidos! Minha icônica bola de cuspe está chegando! Use um escudo de livro! Opa! Quem fez isso? Ups! Phil! Eu sei que foi você! Ai! Minha cabeça! E minha nota! Eu ainda consigo! Chão! Perdedor! Eu encontrei você! Não! Por favor! Um balão d'água! Onde você vai? Não gostou do banho? Pare! Eu sei a resposta! É fácil! Vinte e quatro! Ah! Eu tenho que ir! Você não vai me pegar, Valentão! O quê? Bem, há um erro! Vem ser uma perdedora! Agora está certo! Ah! Vou fugir! Ah, não! A porta está trancada! Você tem que puxar a porta, gênio! Certo! Coloque um roupão, Chão! Vamos passar para o plano seringa! Vamos, meu amigo molhado! Vamos molhar o nerd! Você marcou uma consulta de vacina também? Tem que ser! Ah, não! Ah! Funcionou! Corre! Pare de discutir, nerd! Vá atrás do seu sonho! Tchau! Ei! Socorro! Essa coisa tem freio! Lúcia! 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 Onde você está indo? Passando para o plano? Opa-puba! Mas chique bem, Chão! Mas chique! Vou encher um airbag pra você, Lúcia! Ah, não! Seu plano funcionou! Obrigada, Chão! Nerd! Tome isso! Ei! Meu cabelo! Já chega! Isso significa uma guerra de cuspe! Estamos apenas começando, nerd! Oi, Chão! Eu preciso de reforço! Hasta la vista, baby! Ah, não! Não atire! Vamos, Chão! Ah! Bem feito! Vocês não me acertaram nenhuma vez! Então, quem é o maior perdedor agora, Phil? Pegadinhas para nerds! É isso que eu gosto! Eu deveria tentar! Alô? Sim, claro! Eu adoraria torturar alguns nerds! Espera um segundo! Eu posso sentir um nerd! Eu te ligo de volta! Ora, 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 perdedora! O que você está fazendo? Corre, esquisita! Ai! Os nerds deixaram uma armadilha pra mim! Em qual mochila, Lúcia, escondeu minha revista? Vocês sabem a resposta? Primeira? Segunda? Ou terceira? Comente abaixo! Salvem-se! Vocês não podem se esconder de mim! Espere, senhor! Você só pode entrar na biblioteca se o seu QI for maior do que 120! O quê? Acho que o sensor está quebrado! Não, não está! Vamos tirar uma foto com esse espésime raro! Você não passará! Perdedor! Deixa eu dar uma olhada no seu QI! Brilhante! Bem-vindo! Olá! Posso entrar? Uma roupa nova não aumentará seu QI, amigo! Tchau! Ah! Um nerd novo! E aí, perdedor? Não! Eu sou um de vocês! Por favor, não! Corra, nerd! Corra! A prova começou! Ao trabalho! O quê? Você está pronto, Chum? Eu estou, Lucy! Nós vamos te dizer as respostas certas! Anote, Phil! Maravilha! Phil, entregue seu papel! Ah! São tantos erros! Muito bem, galera! Exceto Phil! Você fracassou totalmente no teste! Obrigado pela ajuda, nerds! Olha, Lucy! Isso são livros! Temos que pegá-los! Mais livros! Perdedores, vocês estão presos! Esse é um retorno pela minha nota baixa! Entenderam? O que isso significa, Phil? A culpa é dele! Meus alunos favoritos! E Phil, pense no seu comportamento! Galera! Temos um novo aluno na sala! Outro nerd! Que sociedade chata! Eu sou o Phil! Não se esqueça disso! Ai! Minha mão! Solta! Ok! Entendi! Tia! Uau! É um super nerd! Tivemos sorte! Quem pode terminar essa fórmula? Vem até o quadro! Aham! Eu sei a resposta! Aham? Aham? Hum! Uau! Ele é tão inteligente! Está certo! Ele é um gênio puro! Toca aqui, amigo! Afaste-se, perdedora! Aqui está um novo projeto! Estamos lutando contra o novo valentão juntos! 2. 2. 3.